1.748 metros e aqui tá mais tem mais três analisada em todas as coisas agora é só fazer a montagem o pessoal da civil pessoal aí tá fazendo a instalação pra gente tá subindo com as tesouras essas tesouras aqui que estão aqui não é desse projeto aqui é do outro projeto lá do posto da Irmãnia isso aí é o que a gente tá fazendo um carrinho de novos também e tá pronto também o aparelho de academia veio aqui para reforma e tá finalizado aí